Olha só que bonitinho, o Giganotossauro do lado dos Galimimos, nem parece que ele vai devorar todo mundo daqui a exatamente 5 minutos. Fala galera, estamos aqui no The Isle Realismo no server Gênesis para um evento épico aqui de manada mista. Estamos nos preparando para iniciar, estou aqui de mainha, maiasauros, junto com outros herbívoros aqui que irão acompanhar. Ainda está chegando uma galera, então vamos aguardar aqui e logo, logo iremos iniciar. E esses tiranossauros aí vão querer tudo pegar a gente, já estou vendo. Evento iniciado e já estamos com os tiranossauros rex aqui bem na nossa cara. Sorte que eles têm umas carcaças aqui atrás, então a gente já pode sair de perto, bem de boa. Vamos seguir aqui o Galimimos Golden, que é esse Galimimos aqui. Parece que ele tem algum probleminha ali de pele, o outro pulou em cima dele. E vamos segui-lo aqui para ver até onde a gente vai. Vamos embora. Será que a gente vai conseguir sobreviver ao longo do caminho? Será que a gente vai ser devorado? Será que a gente vai conseguir derrotar algum dinossauro de grande porte? Não sei. Vamos ver. Já vou chegar aqui e fazer uma boquinha rápida. Uma alimentação saudável aqui, à base de frutas e plantas. E já vou indo, ó. Eu vou deitar, na real. Hum, tenho que dormir um pouco. Ih, rapaz, parece que os tiranossauros querem fazer uma boquinha com a gente aqui. Os caras estão seguindo a gente. Tem outro ali atrás ainda. Estão bem na nossa cola. Eu vou correr aqui com esse Maia. Bora, Maia. Tô contigo aqui, ó. Tem mais dois Maias, olha só. Opa, vamos correr aqui. Ai, ai, ai. Não é possível que esses tiranossauros já comeram aquelas carcaças. Opa, passei no meio aqui. Beleza. Ó, vou mandar ameaça. Já mandei um gritinho. O outro Rex deve estar... Ah, lá tá ele, ó. Tá lá atrás. Será que eles vão tentar cortar a manada? Tipo, tentar deixar algum dinossauro sozinho e atacar? Até porque a gente pode defender aqui. Já que todo mundo é uma família, né? Nessa manada. Então a gente vai poder defender o Triker. Ou o Galimimos. Ou até Parasaurolophus. Que não seja da nossa espécie de fato. É que é uma grande família, né, galera? Essa família é muito unida. Eu só chego aqui, ó. Ó. Pra esse Rex aqui, ó. Ui. Eu acho que eles estão escolhendo ainda. Ai, rapaz. Alguns centímetros depois... Os caras estão atrás do nosso brother, véi. Aqui, ó. Ó. Opa. Chamei a atenção. Ó o Rex. Ele tá vindo. Já dei uma aceleradinha. Aí. Opa. Opa. Eu tenho que cuidar aquele outro Tiranossauro, né? Ah, tá ali ele, ó. Ó o Rex. Ai. Ui. Que isso? Corre, piranha. Corre. Socorro. Ai, toma. Opa, passei do... Turma. Deu uma cabeçada. Ah, grudei. Grudei. Ai, eu também fui trollado. Vou driblar. Opa. Passar aqui no meio da árvore. Uou. O Tiranossauro aqui. Caraca, tirou... O Tiranossauro eliminou o Diablo, depois eliminou a gente. Caraca. Que isso? Isso não vale. Acabei de voltar aqui agora como filhote adulto. Vou tentar encontrar a manada. E tem um Rex bem no meio da floresta. Vou sair correndo pra cá, ó. Vambora. Aí. Beleza. Vamos ver. Ó, ali tá o Ceratossauro. Que eu tô vendo já. Vamos sair correndo bem aqui pro lado esquerdo. E tentar... Chegar na manada. Eu acho que eles tão lá na frente já. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir alcançá-los. Mas tô correndo aqui. Olha que susto, velho. Era um Tricerat. E mandei amizade pra ele. Beleza. Vamos sair correndo pra cá. Aí, ó. Ah, ali tá a manada. Beleza. Tranquilo. Conseguimos chegar neles aqui. Ele todo é filhotinho ainda. Vambora. Se aproximar aqui da galera. Aê, estamos vivos novamente. Ó, ó o Giga, ó o Giga passando. Ó o Giga, ó o Giga. Ah não, de novo não. Ah, consegui escapar. Ainda bem que ele não decidiu atacar a nossa. Ó, eliminou ali um diablinho. Diablinho. E já deitou. Mandei ameaça. Ó o cara dando cabeçada nele ali. Beleza. Já saiu. Ó, expulsou. Ok. Vamos seguir viagem. Vamos andar pelo menos um pouquinho aqui com a galera. Depois a gente vai embora. Até porque, na realidade, não era pra gente mais retornar aqui, né? Tá vindo até um Drill correndo. Olha que bonitinho o Drill aqui, ó. Olha o Drill. Cuidado. Nossa. Cuidado aí, Drill. Vai tomar a cabeçada ali do Trike. Tá loucaço ameaçando não sei quem. E eu vou correr aqui a toda velocidade. Tô tentando me comunicar aqui com o Drillossauro. O cara tá mandando altos gritos aqui, véi. Sério mesmo. Ó. Tô tentando se comunicar comigo, pelo visto. Me mandou ameaça até... Ah, agora mandou amizade. Calma, Drill. Tamo junto aí, cara. Ah, e olha só. Já posso dar um growzinho aqui, ó. Vamos dar um grow, então. Aí, pronto. Agora estamos 07. Beleza. E vamos ficar aqui com ele. Ele é vermelho também, assim como eu, ó. Tá lindo. Parece que aquele Tiranossauro, o Golden e o Dark estão chegando atrás de nós já. O pessoal saiu correndo aqui já a toda velocidade. Pelo menos tô tentando se afastar o mais rápido possível. Vamos tentar fugir desses hacks. Acabei de chegar aqui na travessia que a gente vai ter que fazer. E os Tiranossauros já estão aqui na nossa cola. Inclusive, eu acho que estão atacando ali um Triceratops. Pior que eu acho que tá atacando. Deixa eu ver. Não vou chegar muito perto porque você sabe o que aconteceu na outra vez, né? O cara elimina e vem pra cima. Eu vou tentar atravessar. Vambora. Vamos lá. Foi. Aí, ó. Tomara que a gente consiga. Nossa, eu não sei se a gente consegue. Nossa, o Rex tá atrás aqui, velho. Tá muito atrás da gente. Onde? Eu não estou vendo. Vamos lá. Ih, será que eu vou falecer na travessia? Vamos ver. Aí, ó. Já tô chegando e cheguei. Muito obrigado aí, Drill, por me recepcionar. Chegamos ainda até com folga, pra falar a verdade. Pronto. Vamos deitar aqui, recuperar e ir embora. Ih, galera. O meu brother aqui vai falecer, eu acho. Tô indo lá salvar ele. Cadê? Tá. Tá aqui ele, ó. Tem um Rex atrás. Ó, tem outro. Tô aqui com vocês, galera. Ó, ele gritou. Eu acho que o Rex pegou alguém. Só que eu não tô enxergando nada. Ô, para, vindo do além, velho. Vai que embora, carniça. Aí, beleza. Vamos lá. Aê, conseguimos sair daqui. E a gente já tá chegando próximo aqui ao nosso primeiro objetivo. Acredito eu que é no Golfo, que é bem aqui na frente. E aí a gente fica mais ou menos por ali e vai embora, né? Porque, infelizmente, a gente não vai poder ficar com a manada, já que a gente já faleceu, né? Eu tô aqui como Second Life. Segunda vida. Então, já vou correndo aqui na frente. Já vou desviar do caminho e tentar fugir desse Tiranossauro Rex. Até chamar a atenção dele aqui, ó. Como o último ato de heroísmo. Ó. Veio... Cara, que susto, velho. Achei que esse... Achei que o Drill era um Velociraptor vindo a toda velocidade. Se bem que não ia fazer muita diferença, né? Até porque a gente já tá grandão. Aí, ó. Comer um pouquinho aqui. E aí, Drill? Se alimente. Uh! Tá dotoso. Beleza. Vamos se afastar aqui da galera, já que a gente não vai poder ficar. E bom, pessoal. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão. Infelizmente, a gente não durou muito no evento, né? Mas deu pra voltar aqui como filhote adulto. Um filhote semi-adulto. E deu pra andar um pouquinho com a galera. Pelo menos isso, né? Até a gente chegar aqui no primeiro estágio. Depois a gente ia pra outro, que é mais pra frente. Mas aí é super perto. Pelo que eu descobri aqui. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Espero que vocês tenham gostado e dado risada. Foi muito da hora. Eu tô ouvindo grito aqui do lado, velho. É os Maia. Ah, que eles já chegaram aqui no objetivo. Ah, beleza, então. Vou ficar mais ou menos por aqui mesmo. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto